Pega a cobertura e peça o trânsito, porra! Porque é muito roubo! Já fui roubar semana passada, eu fui roubado Levaram minha carga todinha de queijo Entendeu? Agora vai dar segurança pra gente poder trabalhar tranquilo Só tu vê, eu não consigo passar de carro aqui Pega assaltos toda hora A gente trabalha aqui do lado aqui Motorista, né? De transporte de carga E assaltos todo dia É incrível! Pessoas morrendo, inocentes morrendo Dá uma proteção, dá uma sensação de segurança um pouco mais